Se eu quero que vocês Olha lá, mas ele não tá aqui de tal Vamos tentar pra ser feliz Apoi a gente não vai se tornar E peça que nessa noite ele Ele te sobe Ele te soa nasceu Mas que querida Apoi a gente não vai se tornar No dia aqui no chão de mim te sinto a ele Ei! E aí, Rupi Har! Ei! Cara, que honra pra gente, que alegria poder mais...